Pantão Tirado do Mano e Boa número 255 E lembrem-se sempre O essencial é invisível aos olhos Nossa Sombra, quando um negócio pega na minha cabeça Eu assisti o Pequeno Príncipe e isso voltou forte Mas é verdade, o essencial é realmente invisível aos olhos É por isso que nós somos umbandistas e espiritualistas, né Sombra? Com certeza Márcio Peguei você, você não estava esperando Não esperava Essas inspirações suas e surpresa, viu? Ninguém acredita, o Mano e Boa é o programa mais espontâneo Que é gravado, mas é o mais espontâneo que existe no YouTube Acho que não é possível Não tem problema não, Sombra Vou mostrar para o pessoal aqui Você me ferra, mas eu pego você na curva também Diga para mim se tem sessão, beijinho Tem, temos que mandar um salvo para o Luiz Rodrigo Campos de Brito E todos os filhos da Tenda de Umbanda Estrela de Aruanda Em Cascadura, no Rio de Janeiro Mande um salve para o Caio Ramada Uzui E o Pai Porfírio do Xosse Eles são da Tenda de Umbanda e Mesa Branca Pai Joaquim de Angola e Caboclo Tupinambá Em Guararema, São Paulo Olha o Luiz Caio e todo o seu pessoal aí dos seus terreiros Galera, gratidão Um abraço do Mano e Boa Axé do Mano e Boa Que Oxalá abençoe a todos Continua sempre aqui colado com a gente E ajuda a divulgar o Mano e Boa Desde já eu falo para você, cidadão Curte e compartilhe o vídeo, viu? Vocês estão muito mole Temos que compartilhar, fazer o canal crescer Cada vez mais mandar essas mensagens Para todo mundo que precisa Sobra sem mais delongas Vamos para a pergunta de número 1 Conversando com alguns colegas de religião Surgiu uma dúvida que ninguém soube responder Em muitos terreiros Há a divisão de homens ficarem do lado esquerdo E mulheres do lado direito Ou vice-versa Isso na corrente E em alguns terreiros também na assistência Tem algum fundamento para isso? Ou é algo que veio passando de gerações Sem explicação O fundamento vem da Tensp Da nossa primeira tenda de umbanda Fundada por Zé Lido de Moraes E o Caboclo das Sete Encruzilhadas Que já fazia desta forma O Caboclo das Sete Encruzilhadas Batia no negócio Mas batia intensamente neste ponto Nesta tecla O maior perigo para o médium homem É a consulente mulher O maior perigo para o médium mulher É o consulente homem Por quê? Para evitar contatos desagradáveis e desnecessários Que possam fraquejar a mente do médium Interesses, vamos dizer assim, emocionais Ou de ordem ou intenção sexual Que possa diminuir a concentração do médium E a força do médium Ele não gostava que médium mulher Atendesse um consulente homem Ou o contrário Também na corrente é normal Separar-se os homens das mulheres No meu terreiro acontece um negócio Que é muito engraçado Que não tive resposta até hoje Nem do meu finado pai de santo Onde ele trabalha à direita É um congá de areia Fica na parte de cima do terreiro E na parte de baixo Nós temos um terreiro de chão batido Onde ele trabalha um eixu e pombagira No terreiro de areia Os médiums são todos separadinhos direitinho Homens e mulheres Quando chega na esquerda É tudo misturado Homens e mulheres Então no meu terreiro Essa resposta eu não tenho Mas essa ideia De se separar homens e mulheres Já vem de Zé L. de Moraes E das primeiras tendas de Umbanda Isso com certeza Certo, Sombra? Certo Não pode perder a concentração Na hora do trabalho, Marcio É complicado Mas não tem problema Tá respondida a pergunta do irmão Então vamos para a pergunta De número 2 Se temos anjo da guarda E guardião eixo Em quais campos cada um deles atua Já que sempre pedimos a ambos Que nos afaste de energias negativas Que nos zela e que nos proteja Como na própria oração do anjo da guarda Por favor, dê algum exemplo, Marcio Bacana, vamos lá Bom, primeiramente Com o tempo vem muita oração para mim Eu tenho brincado muito no sentido do quê? Sempre nas orações que eu faço publicamente no terreiro De que o nosso anjo de guarda Fica no nosso lado direito Assim como o nosso eixo guardião Fica no nosso lado esquerdo Não que exista lado Que isso é uma bobagem Mas uma forma de dizer Que ambos estejam muito próximos de nós Qual a diferença do anjo da guarda? Qual a função do anjo da guarda? O anjo da guarda é proteger Mas acima de tudo O anjo da guarda Ele está comprometido com a missão Que nós assumimos Antes de encarnar nesta vida Então esse anjo normalmente Ele tem já uma certa intimidade Com o tipo de missão Que nós devemos cumprir E vai nos ajudar A trilhar esse caminho Exu tem essa mesma pegada Mas Exu está mais preocupado o quê? Na proteção e aplicação do karma Exu é o grande comunicador Da terra com o céu E do céu com a terra Vamos dizer assim Então quando o orixá manda alguma coisa Ou o plano espiritual superior Manda alguma coisa Para ser aplicada na nossa vida Boa ou ruim É o nosso Exu quem aplica isso Então já é uma grande diferença Com relação ao anjo de guarda E uma outra situação também Que é muito comum É que quando a gente derruba A nossa energia A nossa vibração Quando a gente fica negativo O nosso anjo de guarda Ele vai se afastando Porque ele é mais evoluído Ele é mais iluminado Então ele não consegue Por incompatibilidade de energia Mesmo que ele queira ficando Ele vai se afastando Porque é como se a nossa energia negativa Empurrasse o nosso anjo de guarda Para longe de nós O Exu por ter uma capacidade Muito grande De manipular energia E de saber trabalhar Com energia densa e negativa O contexto que acontecer Ele vai estar sempre presente Na nossa vida Então nos momentos Onde estivermos mais perdidos Mais negativos Exu mesmo aplicando Tudo que tem que ser aplicado Na nossa vida Estará sempre perto de nós Mantendo assim Um último raio De esperança E de proteção Sobre nós Por mais perdidos Que estejamos Por mais fora Da nossa rota Do nosso caminho Que a gente esteja Então essas que é basicamente As diferenças Entre anjo de guarda E Exu E é por isso que a gente pede Para os dois a mesma coisa E você fala uma coisa Muito interessante Meu anjo de guarda É o meu preto velho Por exemplo Que é meu guia de frente também Mas quando eu faço oração Para o meu Exu de frente Eu faço oração do anjo Então as vezes Quando eu fui um vela para o Exu Eu falo Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confio A piedade divina Me guarde Me reja Me governe Me ilumine Que assim seja São as loucuras do Marshall Não é todo mundo Eu sei que faz isso Mas de vez em quando Dá esses cinco minutos em mim Mas só porque eu achei Que casou muito Com a sua pergunta Certo sobrar? Esse cinco minutos É intuição Né Marshall? É intuição A gente vai fazendo No automático Os negócios Então vamos para a pergunta 3 Sou de Goiânia E frequento um terreiro De um banda Muito sério E maravilhoso Aqui na cidade O trabalho feito aqui É de muita luz Recentemente Em uma gira De pretos velhos Uma entidade pediu Para que eu firmasse Duas velas Para Santa Cecília No altar do Congá Quando fui fazer Depois de acesas As velas E feitas Minhas orações Tomei um pouco A vela Para pingar Imediatamente Um cambone Me chamou a atenção E me orientou Que nunca Firmamos velas Virando-as de cabeça Para baixo Ou inclinando-as Para pingar a cera E sim Derretemos a base De uma No fogo da outra Isso está correto Márcio Olha Difícil Pesado Não consigo acreditar De verdade Que existam Pessoas na um banda Que ainda estão perdendo Tempo com coisa Tão ridícula Ai Eu estou acendo vela Com fósforo Que não pode acender Com isqueiro Não por quê Eu preciso do fogo Não preciso do elemento Fósforo É tanta bobagem Que eu escuto Gente Veja bem filho Uma coisa É quando você vai Firmar uma vela Para ficar com essa vela De ponta cabeça Existem trabalhos negativos De magia negativa Onde você firma velas De ponta cabeça É um negócio meio complicado Difícil até Para fazer Mas é possível sim E aí sim Existe uma intenção negativa Mas você está com todo o amor Do seu coração Respeito e fé Vai firmar uma vela Seja para um guia Para um orixá Ou no caso Para você Santa Cecília Vai firmar uma vela Tem algum problema De você pingar as gotinhas Aquilo é temporário É só para você fixar a vela Não tem problema nenhum Então sabe O pessoal fica inventando Moda de viola Sabe Fica inventando Essas lendinhas Que cansa a beleza Da gente Sabe Pô Ai não devemos Inclinar a vela Viu Por que Então você tem que pegar Um transferidor A hora que você vai Se firmar a vela Ver se está em 90 graus Certinho a sua vela Porque você não pode Inclinar a vela Se você fala isso O cara É Um pouquinho Pode E por que Que não pode Um pouquinho Só para mim Pingar duas gotinhas De parafim De firmar a vela Ah gente Pelo amor de Deus Até quando A Umbanda vai se perder Com essas bobagens O importante é Amor Humildade Fé Respeito ao sagrado E caridade Se tem isso Claro que você não vai Firmar a vela De ponta cabeça Mas se tem isso Você tem tudo O importante é Como faz as coisas Não o que você faz Propriamente dito Mas como Você faz Não adianta nada Você firmar uma vela Em 90 graus Aquecendo o fundo Da vela na outra Cola direitinho Mas não tem fé Não tem amor Não se concentra Não é capaz De fazer uma oração Não é capaz De se dedicar Não é capaz De ter respeito Naquele momento Essas pessoas Que perdem tempo Com coisinha pequenininha Vai ser pequenininho Para o resto da vida Vai ser Um bandistazinho Eu quero ser um bandistazão Eu quero viver Um banda com plenitude 100% de um banda Na veia E pra isso Se você vai derreter Pingar gotinha Você vai colar E eu conheço gente também Que nem faz nenhum Nem outro Ele põe a vela firmada Sem esquentar Sem pôr gotinha Sem nada E eu respeito todo mundo Agora Se o filho Não quer inclinar a vela Tudo bem Agora você querer dar pitaco Na vida dos outros Isso eu não acho positivo E não acho bacana Não é sombra? Não sei Marcio Mas você me pegou no início E eu me vinguei Hoje mesmo Ah é Então é assim né Então tá vamo Vou pinchar uma mardição No cê sombrão Fique só esperando Fique só esperando Não dá problema não E galera Esse foi o PTD de terça-feira Curte Dá o like Compartilha Eu quero saber de você Se na quinta-feira Você estará conosco Pois assim é um banda de boa Terça e quinta-feira PTD Sábado um vídeo Com conteúdo maior Hoje foi de terça Quinta-feira tem mais Eu e Sombra Aguardamos você Com toda a alegria Do nosso coração Respondendo as perguntas Do jeito que você gosta Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto